Olá pessoal, sou o Dr. Carro, uma super dica para você que está trocando a bomba de combustível do carro e você tem que se ligar num detalhe muito importante. Olha aqui, foi colocada a mangueira aqui na bomba de combustível e essa mangueira está sem abraçadeira. O que está rolando aqui? Desliga o carro e depois o carro demora para pegar, porque está tendo uma falta de estanqueidade aqui, está vazando combustível aqui na conexão dessa mangueira plástica com aqui o duto da bomba. Então você vai trocar a bomba de combustível, vai colocar uma mangueira sanfonada, está vendo aqui em cima? Tem uma abraçadeira, você pode ver que as bombas sempre trazem uma abraçadeira para colocar aqui na parte de baixo. Tirando a bomba naturalmente, que já vem prensada de fábrica, depois você tem que colocar a abraçadeira. Aqui o defeito do carro não é bomba, o carro demora para pegar, na verdade é uma Ranger aqui a gasolina, ela demora para pegar porque está perdendo pressão aqui, você vê cair a pressão. A gente já fez um teste aqui e aqui está vazando, ok? Então está aí a dica, você tem um carro que às vezes demora para pegar, desligou o carro, bateu, ele pega rápido, mas passa alguns minutos, algumas horas ou de manhã, ele demora para pegar, esvazia a gasolina porque não tem uma afetação perfeita. Às vezes vaza tanto que atrapalha a vazão de combustível lá para frente. O cara vem e troca a bomba, porque a bomba queimou ou porque a bomba tem um problema e não coloca a abraçadeira e há uma perda. Você prejudica esse tanqueidade aqui. Lembrando que aqui tem uma válvula, inclusive, aqui dentro da bomba, uma válvula para evitar que o combustível retorne para o tanque. Então, está aí, colocar uma abraçadeira aqui já resolve. A gente vai trocar essa bangueira, vai colocar uma bangueira nova, vai colocar uma abraçadeira e está resolvido o problema. Uma partida longa com o motor parado, com o motor parado algum tempo, ok? E para alguns casos mais graves, uma vazão, uma queda de pressão, porque vaza tanto combustível aqui, meu amigo. Agora, e quando essa mangueira aqui fura? Mesma coisa. Às vezes fura tanto que você acaba perdendo a pressão de combustível lá na frente, lá nos bitos de jetores. Mas quando o carro anda com combustível acima da parte rachada, o carro até anda bacana. O carro com o combustível baixou um pouco, fica exposta aqui a parte com vazamento. Aí acaba prejudicando mais ainda e cai a pressão aqui do sistema, tá? Tá bom? Então, problemas internos ao tanque. Racha dura na mangueira. Problema de falta de abraçadeira aqui, criando um vazamento, ok? Despeço do sistema. Problema nas fiações. Está vendo aqui, ó? Uma foi trocada. Colocaram aqui um isolamento de termo-retrate bacana. Fizeram uma soldinha bacana. Mas às vezes tem gente que emenda, tá bom? Às vezes emenda, essa emenda dá mau contato. Para carros aqui, ó, você tem um plug. Esse plug aqui, ó, isola. Está vendo? Os terminais dele isolam também, dá mau contato. Aqui, ó, na tampa, também você tem que desmontar quando você vai trocar a bomba, para ver se não está derretido os terminais aqui dentro, tá? Vou deixar três vídeos aqui para você no final se divertir, ó. Três vídeos sobre assuntos pertinentes aqui a essa dica, tá bom? Então, está aí mais uma dica do Dr. Carro. Partida longa. Carro com baixo desempenho. E você doido. Problema na fiação, na mangueira, na fedação, ok? Valeu? Três dicas. Te vejo no próximo vídeo. Por favor, entra aqui nas nossas descrições aqui. Tem um link do Facebook. Vai lá na nossa página, beleza? Compartilha esse vídeo no Facebook. Vai na nossa página e dá um curtir na nossa página, ok? Vai lá no nosso site, conheça nossos DVDs, ok? Tchau! Não, não, Figueiredo. De tantas vitórias na sua carreira, qual foi a mais difícil, a mais complicada, ou aquela tira mais adrenalina mesmo? Olha, é... Eu não consigo... 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 Eu não consigo...